Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vertec E sim, 12 dias depois do último vídeo das atualizações Estamos de volta aqui, mas o importante é não falhar Beleza? Então, antes da gente rodar a vinheta Já deixa aquele like maroto que ajuda demais Se inscreva no canal, continua crescendo E agora sim, sem mais enrolação Roda a vinheta E bora começar de Galaxy A30 Que recebeu esse update no dia 11 de maio O patch de segurança está com 1º do 10 de 2022 E o changelog menciona correções de erros e melhorias na estabilidade do aparelho Recursos novos e ou aprimorados Melhorias no desempenho Na sequência, Galaxy A10s recebeu esse update no dia 15 de maio O patch de segurança está com 1º de março E o mesmo changelog do anterior Correções de erros e melhorias na estabilidade do aparelho Recursos novos e ou aprimorados Melhorias no desempenho Na sequência, Galaxy A72 recebeu esse update no dia 11 de maio O patch de segurança está com 1º de maio E sim, a One UI 5.1 chegou para o Galaxy A72 Fechou? Agora temos o Galaxy A53 5G Que recebeu esse update no dia 10 de maio O patch de segurança está com 1º de maio Somente atualização do patch Agora temos o Galaxy A73 5G Recebeu esse update no dia 9 de maio O patch de segurança está com 1º de maio Somente atualização do patch Agora, Galaxy A14 5G Recebeu esse update no dia 12 de maio O patch de segurança 1º de maio E o changelog menciona correções de erros e melhorias na estabilidade do aparelho Recursos novos e ou aprimorados Teorias no desempenho Agora, galera, Galaxy A54 5G Recebeu esse update no dia 11 de maio O patch de segurança 1º de maio E o changelog menciona As funções da câmera e da galeria foram aprimoradas E, na parte de segurança, o aparelho é protegido com segurança aprimorada Agora, vamos para a linha M Galaxy M51 Recebeu esse update no dia 11 de maio O patch de segurança está com 1º de abril E o changelog genérico Correções de erros e melhorias na estabilidade do aparelho Recursos novos e ou aprimorados Melhorias no desempenho Agora, o Galaxy M52 5G Que recebeu esse update no dia 17 de maio O patch de segurança 1º de maio Somente atualização do patch E é isso aí, galera Temos o Galaxy F54 Que, no caso, é o M54 Esse update chegou no dia 18 de maio O patch de segurança está com 1º de maio Somente atualização do patch Agora, temos o Galaxy S20 Que recebeu esse update no dia 11 de maio O patch de segurança está com 1º de maio Agora, o Galaxy S20 FE versão Exynos Que recebeu esse update no dia 18 de maio O patch de segurança está com 1º de maio O Qtendlog menciona que a estabilidade geral das funções foi aprimorada E a segurança do seu dispositivo foi aprimorado Agora, temos o Galaxy S20 FE 5G Que recebeu esse update no dia 19 de maio O patch está com 1º de maio Somente atualização do patch Agora, temos o Galaxy S20 FE 5G Que recebeu esse update no dia 9 de maio O patch está com 1º de maio Correções de erros e melhorias na estabilidade do aparelho Recursos novos e ou aprimorados Melhorias no desempenho E agora, galera, temos o Tab A7 Lite Que recebeu esse update no dia 9 de maio O patch de segurança está com 1º de maio E o Qtendlog menciona correções de erros e melhorias na estabilidade do aparelho Recursos novos e ou aprimorados Melhorias no desempenho Na sequência, o Tab A7 Lite Que recebeu esse update no dia 12 de maio O patch de segurança está com 1º de maio Somente atualização do patch Lembrando que esse é o Tab A7 Lite Com o Exynos, tá, galera? Na sequência, temos o Tab A7 Lite versão Snapdragon Recebeu esse update no dia 10 de maio O patch de segurança está com 1º de maio O Qtendlog menciona correções de erros e melhorias na estabilidade do aparelho Recursos novos e ou aprimorados Melhorias no desempenho Agora, temos o Galaxy Tab S7 Que recebeu esse update no dia 15 de maio O patch de segurança 1º de maio Somente atualização do patch Agora, temos o Tab S7 FE Que recebeu esse update no dia 15 de maio O patch de segurança 1º de maio E o A1Y 5.1 para o S7 FE Beleza? Agora, temos o Galaxy Watch 4 A versão com conectividade celular Tá bom, galera? Que recebeu esse update no dia 16 de maio O patch de segurança está com 1º de abril E, no caso aqui, está marcando Samsung Health O aplicativo será atualizado para a última versão E a confiabilidade e estabilidade do sistema foram aprimorados A estabilidade foi aprimorada Agora, temos o Galaxy Z Flip 4 Que recebeu esse update no dia 12 de maio O patch de segurança está com 1º de maio Somente atualização do patch E, para finalizar a lista de hoje O Galaxy Z Fold 4 Que recebeu esse update no dia 12 de maio O patch de segurança está com 1º de maio Somente atualização do patch Também Fechou? E é isso aí, galera Esses foram os 22 updates De hoje Da semana, no caso Dos últimos 12 dias Então, depois, deixa nos comentários Se o seu Galaxy está na lista Tá bom, galera? Então, novamente Pedir no começo Vou pedir de novo Se chegou até aqui Não esquece Deixa aquele like Que ajuda demais Se inscreva Para o canal continuar crescendo E a gente se vê Nos próximos vídeos Um grande abraço a todos Fiquem com Deus Fui!